Dia 40 do Rally Mongol, estamos agora no Altai, na Rússia, vamos sair em direcção à Mongólia e não sabemos ainda se vamos atravessar a fronteira hoje, provavelmente só vamos tentar atravessar amanhã. Há notícias de que a passagem da fronteira entre a Rússia e a Mongólia demoram aproximadamente entre 5 a 10 horas, portanto vamos tentar aproximar-nos da fronteira e ver como corre o dia. Vamos pôr agora a bandeirinha da Rússia no nosso mapa da Burrinha. Já só falta uma última bandeira, que é a bandeira da Mongólia. Vou pôr a bandeira aqui do lado do Altai, porque foi por aqui que nós entramos. Pá, isto está molhado, está humidozinho. Primeira vez, é estreia. É estreia. Falta pôr agora aqui a data, vou buscar ali a caneta. Dia 5. Dia 5. O pessoal está entusiasmado, porque estamos, e onde é que nós chegamos? Bem-vindo à Rússia! Decidimos fazer um trekking nas montanhas do Altai. É um percurso pequenino, começou numa ponta sobre o rio, que é paralelo à estrada que estamos a fazer em direção à Mongólia, e decidimos fazer um pequeno trilho que nos vai levar até a uma queda d'água, que esperemos já não esteja muito longe. E o trilho atravessa a floresta de Taiga, que é típica das regiões das montanhas do Altai. O quarto está super animado, aqui, no varão do strip russo. André 4. Música Como eras! Nova da realise! Como eras! Como eras! Música Se inscreva no canal O que é que se passa aí atrás? Passa só biscoito Aqui passam os biscoitos E mais? Anda lá! O que é que se passa aí atrás? O que é que vocês estão a beber aí atrás? Nada, nada Não, não quero nada disso Nada, água tónica de limão Nada que tu já não tivesse bebido Com tanga Ah, com tanga, muito bom E o que era aquela gafa branca, assim, pequenina? Esquitito, um esquitito Também se juntaste às pedras Por um gás de ontem, aquele russo que estava fumando com as pedras Agostinho, 5 liras e bebes isto tudo até à fronteira E o que é isto tudo? Agostinho, está com o que? Ah, água tónica O Agostinho é único e não pode beber O que é uma pena, diga-se Como é que se faz um Rally Mongol na Rússia? Carburado a vodka com tanga de limão e água tónica É tudo mentira, hein? É tudo mentira! Isso aí vão dizer que eu já vi Mentira, mentira! É mentira, é tudo calúnia Ponha, ponha! Estão todos contra mim E a estrada e o caminho é por ali É muito frio, é muito frio, é muito frio É muito frio, é muito frio Nós cantamos mesmo bem Próximo Há uma música que a Madonna usava Ou melhor, um sampler de uma música deles Que a Madonna usava Os música são comprometida Oером É muito frio O prsem Onde está John Onde está Estimando uma música Onde estábedo E instibando alguma coisa Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Tudo está? A veces faltas de cabelo porque a barba já fica Agora a versão portuguesa. Chegamos a Ilnia, uma pequena aldeia no Altai, onde vamos parar para almoçar. Como veem eles estão cheios de fome, já não pensam. Conhece-la de algum lado, por acaso? Vamos lá, vamos lá. Música 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 Música